Bem-vindos ao canal Procopio. Desde pequena, minha mãe sempre me contou histórias pra dormir. Durma bem, querida. O meu pai não era tão bom com as histórias, mas ele se esforçava. Sejamos sinceros, absolutamente nada é pra sempre. Adeus, férias. Finalmente em paz. Vocês só podem tá de brincadeira. Ela tá concorrendo a presidente do grupo estudantil. Se me vir aqui eu vou ser expulsa. É o primeiro dia, ainda não saiu as inscrições. Mas se você diz... Presidente, não é? Sinto em te dizer, mas a sua namoradinha mentiu. Na verdade, eu não tenho o menor interesse por essas coisas totalmente irritantes. Que coisa mais boba! Garoto estranho! Eu concordo, docinho. Mas eu tenho uma dúvida de quem você tá falando, hein? Fica aí na sua, ô tomatinho. Você não tem nada a ver com isso! Ah, meu, obrigada! Não. Vai, garoto! Reage! Bem, a gente tem que ir pra aula agora, né? Hã? Garoto, me solta! Que audácia! Nossa, mas você é chata, viu? Pessoal, eu preciso que vocês participem da aula. Só assim eu posso saber onde vocês têm dúvidas. Mais uma vez, repitam comigo. Desculpe? 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 O que é isso? Finalmente, eu tava te esperando Ei, é proibido cabular aulas pra dormir Ninguém nunca me disse nada Ah, então tá bom, se você diz... Caio? Se você pode, eu também posso E é claro que você pode, idiota Mas o meu colo não é espaço público Tá legal, tá legal Se eu te chamasse pra sair, você aceitaria? Você tá tentando me chamar pra sair, Tomate? Ah, vai, não seria uma ideia tão ruim, concorda? Você é péssimo flertando Deixe-me adivinhar Me esperando? Você concordou em sair comigo, então aqui estou eu Tá bem, mas de onde você tirou que eu concordei em sair com você? Me chama pra sair e ficar dando mole nas garotas na rua Olha, muito obrigada pelo convite, mas você parece muito ocupado Se me der licença Guia, dá pra esperar só um pouquinho? Vai, garoto, desembuxa Não pode ir embora, afinal eu te chamei pra sair Tá bom, mas se apressa que já está escurecendo Partiu, praia Qual que é o seu problema, hein? Uniforme Nossa, que momento clichê Vai, levanta, eu tenho que ir pra casa Tá legal, eu te deixo em casa Que coisa previsível, sem chance, eu te deixo em casa Bem, te vejo amanhã Querida, acorde, senão vai perder a hora Já acordei, mãe Ai, droga Uniforme Queridos, o exercício de hoje é em dupla Se organiza em duplas, por favor E em silêncio Kiara Kiara, você precisa sentar em dupla com alguém Se você não colaborar, eu que vou escolher Ótimo, você pediu assim Você não consegue manter a distância, né? Você é tão convencido Que chega a dar dó Belezinha, senhorita E aonde a gente vai agora? Estamos não, eu tô indo Ei, seu bobão Você é bem ou não? O que você tá fazendo aqui? Você não veio à aula hoje Eu vim te buscar, senhorita É perigoso uma bela dama ficar andando sozinha Não mesmo Eu tava só brincando Vamos? Bem, eu te vejo amanhã, então Bom dia, bela dama Qual é a do Band-Aid? Interessa? Eu só te desculpo Porque eu sei que lá no fundo você me ama Sei Desce da minha mesa, vai Hum Pita? Kiara, eu... Estou apaixonado por você E eu preciso saber se você aceita ser clichê ao meu lado Eu... Eu sinto muito É que... Você não é o meu chum Tudo bem, eu entendo Se a gente puder ser amigos, pelo menos Parceiros Veio procurar por mim, bela dama Você não veio me procurar Eu achei que havia acontecido alguma coisa Que linda Preocupada comigo Você lê? Na verdade, eu não acho nada aqui que me interesse Me indica algum? Hã? Hum... Posso dizer que você perguntou a pessoa certa Bem, é o dia Esse aqui Tudo pra dar certo? Me parece uma boa opção Acabei E aí? O que você achou do livro? É... É uma boa opção Eu gostei Qual que é o seu problema? Por que tá me encarando assim? É engraçado trocar olhares com você Tá vermelho como se fosse um tomate Você é muito boba Tá legal Me conta mais sobre o livro que você leu Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Queria ter tido coragem pra falar antes É uma declaração de um dos personagens É... É... Claro que é E é muito linda por acaso Que tédio de dia O que acha de eu te levar pra sair, bela dama? É... É claro, cavaleiro Eu adoraria Bom rapaz Caio, olha aqui Ele é tão fofinho Ei, Kiara Posso te contar uma coisa? É que eu acho que esse é o momento perfeito Eu gosto muito de você E se eu te disser que eu também gosto de você? Fim Galerinha, não esquece de deixar o like Até a próxima E se eu te disser que eu também gosto de você